Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos descobrir tudo sobre a Terra Parda! A Terra Parda Antes de falarmos sobre a Terra Parda e os Terrapardenses, já dá o like aqui no vídeo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Enedwyth era a região central desse ermo. Ficava entre Arnor e Gondor e sempre foi habitada por homens. Sua parte ao leste da estrada norte-sul, abaixo do Caminho Verde, era ocupada pela Terra Parda. Ao sul ficava o rio Isen e ao norte o Glanduin. Era uma região de contrafortes que fazia fronteira com as encostas oeste das Montanhas Nevoentas, sobre as quais nós falamos no TT 281. Não apenas os homens terrapardenses viveram aqui, mas também hobbits e anãos. A Terra Parda era bela e fértil. Apesar disso, era esparsamente habitada na Terceira Era. Apenas alguns pastores desorganizados e homens das colinas. Nos primeiros séculos da Segunda Era, os Númenóreanos começaram a explorar a Terra Média e assim passaram a cortar as árvores de Enedwyth para a construção de navios. Os homens locais que viviam ali, ao sul do Gwathlau, fugiram do local e se deslocaram para a Terra Parda. No final da Segunda Era, começo da Terceira, quando foram criados os reinos Númenóreanos de Arnor e Gondor, a terra de Enedwyth, assim como a Terra Parda, foram ignoradas, embora seus habitantes fossem nominalmente sujeitos a Gondor. Por volta de 1150 da Terceira Era, os grados, que eram o ramo dos hobbits, saíram de sua terra natal nos vales superiores do Anduin e cruzaram o Passo do Chifre Vermelho. Alguns se estabeleceram na região do Ângulo. Mas outros passaram pelo Ruidoságua e foram para a Terra Parda. Enquanto os grados do Ângulo ficaram lá até 1356 da Terceira Era, alguns tendo retornado ao seu local de origem, os hobbits da Terra Parda ficaram até 1630, quando migraram para o recém-criado Condado, em Eriador. O Noroeste da Terra Média sofreu com a Grande Praga, entre 1636 e 1637 da Terceira Era. A Terra Parda não sofreu tanto seus efeitos por causa do seu auto isolamento. Depois que a linhagem real de Gondor acabou, os Terrapardenses deixaram de se submeter ao Reino do Sul. Durante os Anos da Paz Vigilante, naquele período quando Sauron, como necromante, fugiu de Dol Guldur, o povo de Kalenarzon mingou, então os Terrapardenses começaram a cruzar o rio Isen. A expansão da Terra Parda para o Sudeste foi estancada quando Rohan foi estabelecida em 2510 da Terceira Era. Os séculos seguintes foram marcados pela tensão entre os Terrapardenses e os Rohirrim, o que resultou em guerra aberta na época de Helm Mão de Martelo, como nós vimos no TT passado. A fortaleza de Isengard guardava o desfiladeiro de Rohan, sendo que havia ali uma guarda hereditária que cuidava do local para Gondor. Mas na época do regente Beren, os guardas tinham se misturado com os Terrapardenses, e a fortaleza ficou hostil a Gondor. Para contornar a situação, Beren entregou as chaves de Orsank para o Mago Branco Saruman, em 2759 da Terceira Era, para que ele guardasse Isengard para Gondor. Mas ainda teve uma outra raça, além dos Hobbits e dos Homens, que viveu na Terra Parda. Em 2770 da Terceira Era, como nós vimos em vários TTs, incluindo o TT nº 317, o dragão Smaug devastou o reino sob a montanha. Os Anãos que fugiram do desastre foram para a Terra Parda, e de lá, Thor saiu para Moria junto com Nar. Essa história vocês podem conferir em detalhes lá no TT nº 108, sobre os Barbas Longas. E depois da Batalha de Azanubizar, sobre a qual também já contamos lá no TT nº 110, Thráin II e Thorin voltaram com os remanescentes de seu povo para a Terra Parda, por um breve período. E logo depois foram para Zéria de Luin, as Montanhas Azuis. Em inglês, Terra Parda é Dunland, que na língua de Rohan significa algo como terra de colina. Mas Dunland é entendida mesmo como Brownland, ou seja, terra parda. Pois em inglês antigo, Dun significa marrom, escuro, em referência aos seus habitantes, que eram morenos e de cabelos pretos. Falando neles, os terrapardenses eram chamados em Sindari de Guathuirin, onde Guathui é sombrio e Ruin é polvo. Eram homens ferozes, cruéis e meio atrofiados. Também chamados de Homens Selvagens da Terra Parda, inimigos dos Cavaleiros de Rohan por muito tempo. As origens dos terrapardenses remontam à Primeira Era, pois seus ancestrais eram descendentes dos Haladin, o segundo povo dos Edain, sobre os quais nós falamos lá no TT nº 56. Eram um povo recluso de cabelos escuros e estatura mais baixa que os Beorianos ou Hadorianos. Mantinham-se separados dos demais Homens, e por isso tinham uma língua diferente. Depois da queda de Beleriand, os sobreviventes que não foram para Númenor se estabeleceram em ambos os lados do rio Guathlo, ou na Zéria de Nimrais, as Montanhas Brancas. Na Primeira Era, os Druedain viviam entre eles, e seu relacionamento era amistoso. Quando os Númenorianos começaram a devastar as florestas de Minhyriath, tratavam aquele povo impiedosamente. Desde então, os dois grupos se viam como inimigos. Conforme os Númenorianos avançavam, muitos daqueles homens que já moravam ali foram para as escuras florestas do Cabo de Erinvorne. Os que viviam em Innidwyth se refugiaram no que mais tarde ficou conhecida como Terra Parda. Aquele antigo povo tinha, então, três ramificações principais. Nas Montanhas Brancas, dos quais faziam parte os Perjuros dos Exércitos dos Mortos, sobre os quais falamos no TT nº 263, os da Terra Parda, e também os Homens de Bri, que eram um ramo dos Terrapardenses que foi para o norte e foi absorvido por Arnur. A hostilidade dos Terrapardenses contribuiu para que os reinos do Exílio não povoassem permanentemente a região de Innidwyth. Alguns dos ancestrais dos Terrapardenses foram absorvidos pela população de Gondor, enquanto outra parte daquele povo ficou nas Montanhas Brancas mesmo. Há poucos registros da língua Terrapardense, já que eles não guardavam sua história e a sua tradição oral era muito pobre. Mas uma palavra bem conhecida da língua deles é Forgóiel, que significa Cabeças de Palha. Era como eles chamavam os Rohirrim devido aos seus cabelos louros. Apesar de não serem amigáveis com os Dúnedain, os Terrapardenses eram hostis aos Orques. Eles conviveram bem com os grados, e estes até desenvolveram uma língua próxima à daqueles outros. Quando os Eosthiod receberam a terra de Calenardon para morar em 2510 da Terceira Era, os Terrapardenses os viram como usurpadores. As hostilidades entre os dois começaram e duraram pelos séculos seguintes. O conflito se tornou guerra aberta no tempo de Helm Mão de Martelo, como nós vimos lá no TT nº 341. O Ulf, filho de Freca, liderou os Terrapardenses, e esses, junto dos inimigos de Gondor, derrotaram Rohan. Mas depois do Inverno Longo, o novo rei Freilath, sobrinho de Helm, derrotou os Terrapardenses. Na época da Guerra do Anel, os Terrapardenses foram usados por Saruman para atacar as cidades e povoados dos Cavaleiros. Além dos Terrapardenses, havia um segmento de meio-orques. Misturas terríveis promovidas por Saruman, cruzando orques com Terrapardenses. Possivelmente, um desses foi como espião para Bri. Era o sulista vesgo amigo de Bil Samambaia. Os meio-orques lutavam sob o emblema da Mão Branca de Saruman, e estavam entre seus servos mais fortes. Também participaram da Batalha do Forte da Trombeta. Alguns meio-orques e Terrapardenses faziam parte daqueles rufiões que invadiram a Terra dos Hobbits lá no expurgo do Condado. Além dos Terrapardenses, um outro habitante exótico morava na Terra Parda. Os Krebain Espiões, os grandes pássaros aparentados dos corvos. Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre a Terra Parda e seus habitantes. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, clica aqui no botão vermelho e já ativa o sininho para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!